O Evante já tocou, o Rick Mendes já tocou e agora vai tocar Karen, um pop latino, um reggae do Meio Corp. Depois dela eu vou tocar e a gente vai arrasar. Então assim ó, segue lá no arroba xmyparty.spoficial pra saber as passas no aspecto. E eu vou tocar aqui a pouco e as músicas que pedirem no aplicativo xmyparty. Vamos lá Karen, arrasa! Valeu galera!